E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola. Uma receita fácil, barata e muito gostosa. Vale a pena conferir. Bora pro vídeo? Sou eu, sou eu, rapaziada. Eu tenho 5 perguntas do Magut. Tinha gravado um récord no stand-up, tá ligado? Do Jordan, do Matheus, meu faixa. Aí, rapaziada, gostou, pediu pra me gravar outro. Ao puxar um aqui, apareceu esse aqui, ó. Um baiano no récord no canal dele. Jordan, Matheus, tem um ano. Vamos ver qual é esse caô. Aí, não. Boa, senhoras e senhores. Porra, essa luz aqui é forte. Pra nós, que é negão, parece até quando a polícia pega a gente. Bota na cara, né? Vocês estão suaves? Vocês estão curtindo o show? Porra, faz barulho pra vocês que vieram nessa porra, caralho. Eu já tomei umas quatro récord ali. Já tá esperto. Eu já cheguei, a época era minha vida, que eu falava, você gosta de beber, Jordan? Eu falava, que? Nem gosto. Eu duro. Eu falava, não, não gosto não. Agora você chega no coma e a pessoa fala, você quer beber? Eu falei, aqui tiver. Aqui botar que eu bebo, agora eu só tô bebendo récord nessa desgraça. Pela conta dos outros, eu nem aí. Ai, tô bem feliz. Quem aqui não me conhece? Não conhece, nega? Tá tudo certo. Porra, essa cara de espanto, nega? Tá tudo certo. Quem aqui não me conhece, ela... Eu acho que não. Tá tudo certo, nega? A gente pode se conhecer. Como é seu nome, nega? Satisfação, Jordan. Menino. Quem aqui já viu meu show? Duas, três, quatro... O sucesso. É isso. O sucesso. Quatro cabeças. Então eu posso fazer os textos velho mesmo, é isso mesmo. O sucesso. Eu só tava perguntando por isso. Tem baiana aí? Tem? Você é da onde, meu pai? Ixi. Embaçado. Da baiana, negão? Da onde ali? Macaúbas? Ixi. Já roubamos junto, não foi, não? Você mora aqui em São Paulo, negão? Não? Vem só dar um rolê? Porra, e aí caiu no show cheio de preto, hein? Você tem noção que aqui tem mais preto. Os brancos tão assim mesmo. Você branco que tá aí, eu vou dizer qual você é assim. Eu tô querendo te ameaçar, não. Mas se quebrar um pau aqui, você tá fodido. Eu sou baiano e baiano é foda, meu irmão. Sabe por quê? Baiano, ele tá em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for, você vai achar um baiano. Qualquer lugar que você for, eu vou dizer pra vocês. Mas se quebrar um pau aqui, você tá fodido. Morreu um baiano. O cara é editor-chefe de um jornal local. Por que não foi ser editor-chefe de um jornal local na Bahia que não tinha teca de avião? Rolou o furacão Katrina. Lá na Flórida da... Você pode deixar eu contar a minha piada, né? Pode ser? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Passei horas fazendo essa porra pra você vir contar por mim, filha da puta, bora. Aí, né? Rolou lá o furacão Katrina. Na Flórida do Sul, o povo sabe que os ventos vêm a mais de 120 quilômetros. Você tem noção que um vento é a 120 quilômetros, né? Derruba uma pessoa magrinha. A gente tem aquela pessoa magrinha que a gente conhece que fala assim, não fique na Paulista solta não, que se o vento bater, você vai, viu? Não vai nem pro MASP. Tem, o vento vem forte. Aí, alguém na Flórida do Sul falou assim, o vento aqui é 120 quilômetros, sabe o que a gente vai fazer? As casas tudo de madeira. Eu tenho certeza que essa ideia foi de um branco, não é possível. Porque nós, negou, a gente vê o perigo à frente, caralho! Eu vou contar agora, é triste. Rolou aí um terremoto em Nice. Morreu gente pra desgraça, rapaz. Morreu uma mulher lá, uma... Sabe de onde era a mulher? Do barbalho, do bairro do parceiro aqui. Morreu lá na casa da desgraça. Que porra é essa? Vou dizer pra vocês. Na China, né? O corona vem de lá, né? Tem algum chinês aí? Mentira, mentira. Também não se manifesta não, que é verdade. Morreu gente pra porra lá, contaminado pelo coronavírus. Vários brasileiros contaminados pelo coronavírus lá na China. Da onde era o primeiro filha da puta contaminado brasileiro na China? De Sergipe, que é ali pertinho da Bahia, porra. Eu vou dizer pra vocês, se a gente pesquisar direitinho, a gente vai descobrir que um dos doze apóstolos de Jesus era baiano. Isso é certeza. E vou dizer mais pra vocês. Se a gente for a fundo na história, a gente vai descobrir que esse apóstolo era cumpadio osto. Eu sou baiano, rapaz. Eu vou dizer pra vocês, ser baiano é um bagulho diferente. Saca, pô, gira, fila. Ser da Bahia é ser diferente, porque na Bahia a gente tem um bagulho chamado swing. Quer ver? É, esse cara é... Como é seu nome, meu pai? Tiago. Pô, Tiago, você tem uma cara de bop da porra, olha. Tiago, você sabe o que é swing, Tiago? Se eu falar assim, Tiago, bora meter um swing, você acha que é o quê, Tiago? Tiago já tá assim, ó. Eu nem uso droga, joão. Tiago, swing é um negócio que a gente que é baiano nasce dentro da gente. Que cê tá aqui, ó. Pã, cê tá aqui, aí alguém te chama de cá, da esquerda. Alguém fala, Jorge, eu faço assim, ó. Oi. Você entendeu, Tiago? Tá dentro da gente. Cê tá na fila, Tiago. De fone, eu não posso usar fone. Oi. Não posso usar fone. Sabe o quê, Tiago? Eu tô de fone, eu me importo. Eu tô no show da harmonia. E aí ele mete quebre, ele quebra. Eu tô assim, eu na fila do metrô. Sozinho eu, empolgadante. É que a gente quer baiano é foda. E o rap? Vou dizer pra você, tem uma combinação que não dá que é o pagodão e o rap. Vou dizer pra você, os caras do rap estão sempre putos. Os caras do rap estão sempre prontos pra matar alguém. Se você chegar no cara do rap e falar assim, meu irmão, bora matar alguém, ele fala, eu só vou se for pra matar três. Não vou sair daqui dos meus aposentos pra matar uma pessoa só. Se for pra matar três, cortar todo, botar no mochilho, trazer pra casa, eu vou. Caralho, meu irmão. E aí, meu amor, eu sei que os caras do rap estão sempre que o cara fecharam. Podem reparar a galera do pagodão. A galera da baia tá sempre rindo. A gente é rindo. A gente é rindo. A gente tá sempre... Isso aqui não é nada, isso aqui pode ser tudo, mas é nada também. Você tá afim. Do baiano é isso. Aí eu fui no show do rap. Eu fui no show de rap, o último show que eu fui foi do Racionais. Eu nunca tinha ido. Primeira coisa, fiquei puto. Eu paguei 90 reais no ingresso, eu só sabia 15 segundos de quatro músicas. Por 15 minutos de show, Mano Brown meteu. Vamos agora voltar a 1990. Eu falei, peraí, Mano Brown, ainda assim 94. É daí pra frente, meu pai. Vai, Brancão, bate a palma com força, filada. Se fosse pra bater o pleno, você batia com vontade. aí cheguei no show do rap, vou dizer pra vocês, Mano Brown tem um ovão da porra. Quem já foi no show do Racionais tá ligado que Mano Brown, ele faz o show todo segurando o ovo. E preenche a mão toda. É ovão, negão. A gente lá de quebradinha no show do rap, vou dizer pra vocês, eu sou baiano, tem vários gatilhos pra mim, a galera do rap fica assim, ro, 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 ro. Eu baiano, negão, isso aqui pega dentro. Que eu vejo a galera, ro, ro, eu já me empolgo, eu olho aqui, eu faço, eu disse, ô, 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 tá dentro da gente. Vou levar você no show do Racionais tem um negão chamado Gelo Azul. Vocês conhecem? Gelo Azul, Ice Blue. É Ice Blue, isso é a sua pressão em fazer inglês. Eu vou dizer pra vocês, Ice Blue, ele faz o show todo do Racionais, duas horas e dez, nessa pegada. Eu tô indo lá na plateia com os parceiros, eu tô falando, esse negão tá ser armado comigo, viu? Às vezes ele sume no fundo do palco, eu fico olhando ao redor, eu falo, se aparecer aqui, eu já tô ligado. Eu assisti, eu joguei, matou com o bate, tinha sombra, ele aparece. Caralho, fica ruim. Tá, vamos lá. Muito bom. Observação. A parte do bagulho do vento, das casas de madeira, essa ideia de branco, essa foi foda. Nossa, essa foi foda, essa foi foda, essa foi foda. Pior, mano, eu tenho certeza. Isso eu concordo. Você é louco, largou o porro, largou o perigo de burro lá, lá do Japão, sabe, eu perigo de burro. Parceiro, não, não é ideia de se morre. Isso aí foi ideia de branco, com certeza. muito bom, muito bom, muito bom, estandar. O começo, tá lá no começo, foi fora. Calma, eu sou só de legal, o branco tá aqui tudo, aí você branco tá aí, querendo te ameaçar não, mas aí, se quebrar um pau aqui, você tá fudido. Tá maluco, parceiro, aí, mano, eu vou já dar uma parte, eu vou já dar um gritão, tá porra, é mesmo, hein, que tipinho, idiom, bagulho vai ficar doido pra vocês, tá maluco, mansa, niou nesse bagulho aqui, porra, vou assistir de novo aqui, ser neurosa, assim que você também, bagulho maneirão, tá maluco, barulô, gelo azul, rapaziada, veja o stand-up, veja o que vocês acharam, tamo os dois misturados, fazendo-se na riqueza, como é do bagulho do topo, da cavaleia, gay-hack, e a norma tropa, e aí,